Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha de 150 salmos e oração. A palavra de Deus hoje para nós é Salmos 10. E o tema da mensagem é a audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus. O refúgio nosso, a nossa fortaleza é o Senhor. Porque Ele diz em Salmo 91, aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, aquele que está debaixo da mão do Todo-Poderoso, é aquele que habita, aquele que sempre reverencia, aquele que sempre está buscando com aquela fé verdadeira de todo o coração. É esse refúgio que devemos buscar. Vamos orar. Pai querido, que nesta noite, esta mensagem seja, nesta noite, neste dia, no seu horário que esse irmão está ouvindo esta mensagem. Que ele possa, Deus, através desta mensagem, compreender que o verdadeiro refúgio vem do Senhor. Que a verdadeira segurança vem de Ti, ó Deus. É o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A mensagem de hoje, Apocalipse 10, diz Os ímpios e a sua arrogância perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinário, porque o ímpio goria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam. Sempre os seus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura despreza os seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca verei a adversidade. Na sua boca está cheia de maldições, de enganos, de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como um leão no seu covil, armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, perdendo-o na sua rede, prendendo-o na sua rede. Escolhe-se abaixar-se, para que pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto o verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça, Senhor, dos humildes, porque, blasfêmia, o ímpio a Deus, dizendo no seu coração, tu não o esquadrinhas. Tu ouviste-se, porque atentas ao teu trabalho, e, em fato, para retribuir com as tuas mãos, a ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão, Senhor. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhum se esconde-se. O Senhor, o Rei eterno da sua terra, percerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos, dos mansos, confortarás o seu coração, os teus ouvidos, estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão, e ao oprimido, a fim de que o homem da terra, não prossiga, mas da sua violência. Aí a palavra vai dizer, onde ele diz assim, se Deus está ausente, ele diz, Deus está ausente, aparentemente demora em receber, a resposta do Altíssimo, não significa que ele esteja distante, ou indiferente conosco. Mas assim como o salmista, muitas pessoas, quando não recebem a resposta, imediatamente de Deus, em as suas orações, nas suas buscas, desanimam, sentem-se desamparadas por Deus. Porém, o Senhor Deus, opera tão longo, tão logo, começamos a buscá-lo, mesmo nos nossos olhos, não vejam o seu agir. Provamos realmente, que cremos, quando aguardamos a solução, quando aguardamos o tempo de Deus, porque há tempo determinado, para todas as coisas, debaixo do céu. Quando aguardamos a solução de Deus, com perseverança, não se deixar levar, pelo sentimento, ou por aquilo, ou pelos olhos físicos, vê, mas mantenha confiança, contemplando a fé, e procurando a resposta do Senhor. Qual o maior obstáculo hoje, da salvação? O orgulho, esse sentimento, cega muitas das pessoas, e impede de admitir, que elas possuem, um conceito exagerado de si mesmo. O orgulho, achando que não há necessidade, o orgulho, achando que o Senhor não tem misericórdia, o orgulho, achando que não se peca, que são pessoas perfeitas. Isso tem afastado, o obstáculo da salvação. Nós devemos examinar, a nós mesmo, para entender, o quão tão empaicadores, que nós somos. Mesmo pondo, se colocando acima dos demais, esses pecados, normalmente, acometem ao ser humano, quando ele se destaca, por exemplo, na beleza, uma pessoa que é muito bela, ela se acha inteligente, no prestígio, no talento, na posição social que ela tem, ou mesmo na espiritualidade. Não há um dia, meu irmão, que nós vamos prestar contas ao Senhor, do Salmos 10, 13, e ele vai dizer, vai dizer sobre o prestar conta do Senhor, porque ele diz, muitas pessoas, por não verem imediatamente as consequências dos seus erros, pensam que elas passarão despercebidas nos olhos do Senhor, nos olhos do Altíssimo. Com isso, se encorajam cada vez mais em praticar, não se atentando-se, mergulhando na profundeza do namassal, na lama do pecado espiritual. Quando menos se espera, colherão os frutos dos seus atos, pois todos darão conta das suas ações ao soberano, ao Deus Todo-Poderoso, mas aquele que admite que precisa de perdão, se submete ao Senhor, se submete no Senhor, eu pedindo perdão, ele encontra a vontade divina, encontra a compaixão e a chance da vida, porque é isso que nós devemos fazer, buscar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, compreender que não podemos ser orgulhosos, não podemos ser egocentros, sentando só em nós, achando que somos melhores que tudo, pela nossa posição social, pelo cargo que tem, pelo cargo que tem aonde estiver, pela quantidade de seguidores, não, não, meu irmão, nós somos mérios, aqui, passageiros nesse tempo, há um tempo determinado, para o Senhor fazer o milagre na tua vida, mas qual o propósito dessa luta, o que está passando, o ensinamento, tudo tem o teu propósito, vamos orar, querido Deus, eterno Pai, pela tua misericórdia, pedimos nesta noite, que o Senhor venha derramar, a tua sabedoria, desse ensinamento, e completar esse ensinamento, no coração de cada um, ó eterno Deus, maravilhoso, és tu Senhor, então Deus, que nesta noite, o Senhor possa ouvir o clamor de cada um, tem pessoas que estão orando há dias, há meses, há anos, e não vê a resposta, Senhor, venha Pai querido, de encontro com a necessidade, de cada homem, de cada mulher, que neste momento, está unindo a fé dele, a fé dela, com a nossa fé, nesse propósito, Deus, de 150 salmos, de levar a tua palavra, de levar o Deus, fortalecendo aquela fé, que é pequenininha, porque a tua palavra, é poderosa, e diz que aquele que tiver fé, pedindo de todo o coração, não duvidando Pai, o Senhor vai fazer, para que o Pai, seja glorificado, através do Filho, então Pai, que sejamos, através da nossa vida, testemunho vivo, do teu agir, do teu poder, da tua grandeza, traz a paz, traz a tranquilidade, nessa casa, nesse lar, na vida de cada um Pai, é o que pedimos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, fique todos, com a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, por isso, amém,